Ei, Sindri, adivinha só, fechamos as três fendas do reino. Vocês o quê? Não fecharam, não. É sério? Não creio. É sério. Demorou pra caramba, mas fechamos todas. Não acredito. Vocês precisariam de tanta força? Não é exagero. Não, acho que você não é disso. Bom, não tenho muito o que falar, só obrigado. E Valdi e os filhos também agradeceriam se estivessem por aqui. Obrigado.